Você de toda a região acesse dadicaveículos.com.br No site você já faz o seu cadastro e simula o seu financiamento Aqui você tem seminovos multimarcas com excelentes preços Peugeot 207 XR 1.4 completo 2011 por R$ 23,990 Pode financiar com ou sem entrada com excelentes taxas Focus GLX 1.6 2012 completo com bancos de couro R$ 39,990 Palio e Candy Adventure Locker 2012 completíssima por R$ 39,990 E mais, fechou o negócio, falou o que viu no programa, você ganha tanque cheio Venha conhecer a loja aqui nas Amoreiras 3224 O telefone é o 32270809 E acesse em dadicaveículos.com.br